O que era uma porta deu lugar a vários estilhaços de vidro. Foi este cenário que funcionários de uma loja de festas e embalagens encontraram ao chegar para trabalhar na manhã desta sexta-feira. Câmeras de vídeo monitoramento registraram o momento em que um homem para em frente à loja e arremessa uma pedra. É, eram 5h30 mais ou menos da manhã, os alarmes da loja soaram e a nossa vigilância já entrou em contato, que a loja tinha sido mais uma vez vítima das pessoas, andarilhos de rua, que eu acredito que seja. Toda a ação durou menos de um minuto. O que chama a atenção é que o homem deixa o local sem levar nada. Essa aqui foi a pedra arremessada dentro da loja. E não é a primeira vez que o local passa por situações parecidas como essa. De acordo com a gerência, eles já usam algumas estratégias para poder inibir esse tipo de situação. A alternativa adotada tem sido deixar os caixas já abertos e sem dinheiro algum. Da própria rua é possível perceber que não tem nada. Apesar de não ter levado nenhum produto, ainda fica o prejuízo da estrutura da loja. E a comerciária cobra uma resposta das autoridades. A gente sabe que são pessoas que ficam transitando na noite. E é preciso que a prefeitura ou alguém que possa resolver esse problema resolva isso. Porque a gente não quer julgar as pessoas, mas tem pessoas que ficam na rua somente para fazer esse tipo de transtorno. A gente não quer julgar as pessoas que ficam na rua somente para fazer esse tipo de transtorno. A gente não quer julgar as pessoas que ficam na rua somente para fazer esse tipo de transtorno.